Abramos a Palavra de Deus em Gênesis capítulo 17, leremos do verso 1 a 8, Gênesis 17 de 1 a 8. Assim a santa e inerrante Palavra do Senhor. Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Fartei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência, a terra das tuas peregrinações. Toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, mais uma vez, estamos diante da tua santíssima Palavra. Te louvamos porque temos o privilégio, pai, de ter acesso a ela na nossa língua. Te louvamos porque o Senhor tem falado conosco por meio dela. E te louvamos pelo teu Santo Espírito. Pedimos, pai, que o Senhor use o teu Santo Espírito, o teu ministro interno, a fim de que a nossa mente seja iluminada, seja aclarada, e possamos entender, ao pai, esta porção da história que o Senhor fez, fosse registrada para a nossa edificação. Aplica, por meio do teu Santo Espírito, esta Palavra no nosso coração. O Senhor que nos conhece e sabe exatamente aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Fala ao nosso coração. Fortalece o teu povo, pai. É o que nós pedimos humildemente. Em nome de Jesus. Amém. Algumas vezes, precisamos que Deus renove as nossas esperanças. Precisamos. No último capítulo, nós deixamos Abrão, Sarai, Agar e Ismael em uma situação bastante indefinida. Tudo começou lá no capítulo 16, quando Abrão cedeu as pressões de Sarai e aceitou aquela proposta pecaminosa que Sarai fez de entregar a própria escrava para ter relações com Abrão numa relação de adultério, para que esta escrava trouxesse filhos ao seu colo. Abrão deixou de lado a sua autoridade de cabeça e aceitou esta proposta pecaminosa. Eis que a escrava engravidou e passou a desprezar a sua senhora Sarai. Novamente, Sarai recebeu toda a autoridade abdicada de Abrão para que ela fizesse com a escrava o que ela quisesse. E ela o fez e ela oprimiu. Os mesmos termos usados para a opressão do Egito sobre o povo de Deus, nós vimos domingo passado, foram os termos usados para a opressão sobre a qual Sarai usou em cima da escrava. Ela, esta escrava muito oprimida, saiu de casa, tudo indica rumo do Egito, a sua terra natal e depois de alguns dias de viagem grávida, o anjo do Senhor foi ao encontro dela e a socorreu. E pela primeira vez na história, ela foi chamada pelo nome Agar. Ela recebeu ali a identidade. Ela foi chamada pelo nome. O anjo, que era uma teofania, era o próprio Deus em forma de anjo, socorreu Agar, fez a ela promessas, promessas belíssimas de que uma multidão seria gerada por ela. Ela seria a mãe de muitos descendentes. Fez com que ela voltasse para casa, voltando, nasceu Ismael, quando Abrão tinha 86 anos. E é assim que termina o capítulo de número 16. Pois eis que 13 anos se passaram de lá para cá. E não há um registro do que aconteceu nesses 13 anos, mas nós podemos imaginar Ismael crescendo, engatinhando, andando, falando, de um bebê tornando-se um menino, de um menino tornando-se um adolescente, 13 anos de idade. E podemos imaginar, meus irmãos, Abraão agora com 99 anos, já como que aceitando que as promessas de Deus serão realizadas em Ismael. Porque afinal Ismael era filho seu, não um filho dele com Sarai, mas um filho dele com Agar. Será que este homem ainda tem esperanças de ter filhos com Sarai? Ou será que ele já se conformou achando que Ismael é o filho da promessa? Nós não temos informações se Abraão está triste, deprimido aqui, como, por exemplo, Ana, mãe de Samuel, ficou extremamente deprimida antes de dar à luz a Samuel. Mas, pelo que Deus vai fazer daqui a pouco, nós temos a impressão de que Abraão estava desanimado, de que Abraão estava conformado, de que Abraão estava sem esperanças. Diz o adagio popular, enquanto há esperança, aliás, enquanto há vida, há esperança. Mas eu creio que é precisamente o contrário. Enquanto há esperança, há vida. Quando isso acontece conosco, a perda de esperanças relativo a algum problema qualquer, que pode ser um marido que não é crente, uma esposa que não é crente, um filho que saiu da igreja, alguma situação qualquer, tire as esperanças e você tirou quase que a vida da pessoa. Há momentos na nossa vida que Deus precisa renovar a nossa esperança, que Deus precisa, de fato, renovar a nossa esperança, para que nós avancemos. Ele é a nossa esperança. Ele é quem renova a nossa esperança, para que nós levantemos a cabeça novamente, retomemos as forças e sigamos. Mas, como é que Deus renova as nossas esperanças? Vamos ver o que Ele fez com Abraão. Em primeiro lugar, Deus renova as nossas esperanças, lembrando a nós quem Ele é. Lembrando a nós quem Ele é. Diz o texto que quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. Deus apareceu a Abraão. Não sabemos se foi em uma visão ou na forma de um anjo. Tudo indica na forma de um anjo, que era a forma mais comum com que Deus estava se manifestando nesta história. Inclusive, 13 anos atrás, Ele apareceu a Agar em forma de um anjo. Mas Ele apareceu e falou. E o que Ele disse? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aqui, pela primeira vez, Deus se identifica como Euxadai. Euxadai. O Deus Todo-Poderoso. Lá na frente, Ele vai dizer a Moisés, em Êxodo 6, 2 e 3. Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, como Euxadai. Mas, pelo meu nome, o Senhor, Iavé, não lhes fui conhecido. A revelação do nome de Deus como Iavé foi dada a Moisés. Mas, antes disso, aos patriarcas, Ele se revelou como Euxadai, Deus Todo-Poderoso. E por que Deus se manifestou aqui a Abraão, neste momento específico da sua vida, como Deus Todo-Poderoso? Porque era de um Deus Todo-Poderoso que Abraão estava precisando naquele momento para renovar as suas esperanças. Meus irmãos, como um homem de 99 anos de idade, tendo uma esposa estéreo e de 89 anos de idade, ia crer ainda que teria filhos? Como? Crendo no Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso lhe daria margem e confiança para crer que aquelas promessas seriam realizadas. Abraão precisava ser lembrado de que o seu Deus era Euxadai, era o Deus Todo-Poderoso. E assim, nós também, nós precisamos ser lembrados de que nós servimos a Euxadai, de que nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. O pastor presbiteriano James Boyce, americano, certa vez contou sobre um evangelista chinês, Lilan Wong, que fez um papel timbrado para ele mandar as suas cartas e as suas correspondências. E ele fez este papel timbrado com três versículos. O primeiro era Josué 10, 13. O sol parou. O segundo era 2 Reis 6, 6. O ferro flutuou. E o terceiro era o Salmo 48, 14. Este Deus é o nosso Deus. E ele juntou estes três versículos. O sol parou. O ferro flutuou. Este Deus é o nosso Deus. É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que faz coisas impossíveis acontecerem. É o Euxadai. Este é o nosso Deus. Nós precisamos vez por outra, meus irmãos. Quando as esperanças vão embora, nos lembrarmos de quem é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. É o Euxadai. Eu não sei se você está desanimado com a tua vida cristã nesta noite. Eu não sei se você acha que Deus parou de agir na tua vida. Eu não sei se por algum momento você perdeu a esperança em algo específico na tua vida. Mas eu gostaria de te lembrar nesta noite que o nosso Deus é Euxadai. É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que pode fazer com que um marido incrédulo venha a fé. É um Deus que pode fazer com que filhos que estão fora da igreja retornem à igreja. É um Deus que pode agir entre os teus irmãos, entre as tuas irmãs, para que elas voltem aos caminhos ou venham para os caminhos do Senhor. Nós servimos ao Euxadai, ao Deus dos impossíveis, ao Deus Todo-Poderoso. Reanime as tuas esperanças, volte a orar sobre estas causas. Nós servimos ao Deus dos impossíveis. O Deus que, de fato, fez o universo, fez os planetas, fez as estrelas. O Deus que parou o sol. O Deus que faz o ferro flutuar. O Deus que abriu o mar vermelho. O Deus que transformou água em vinho. Que multiplicou pães e peixes para alimentar uma multidão. O Deus que curou doentes, ressuscitou mortos. E, especialmente, o Deus que venceu a morte. Que ressuscitou no terceiro dia. Este é o Euxadai. É o Deus Todo-Poderoso. Renove as tuas esperanças. Nós servimos a um Deus que é Todo-Poderoso. Deus se apresentou assim a Abrão. Porque Abrão precisava voltar a crer. Abrão precisava voltar a confiar no Deus. Deus que lhe havia feito promessas. Que, embora silente, silencioso, durante treze anos, Ele estava de volta, renovando a aliança com Ele. Deus se apresentou assim. E, na sequência, Ele disse, Anda na minha presença. Era esta a parte que cabia a Abraão, ou Abrão, na aliança. Anda na minha presença. O que significava? Viva diante de mim, para glorificar o meu nome. Ande na minha presença, glorificando a mim em tudo. Na época da Reforma, um lema comum entre os reformadores era Corandeu, diante de Deus. Tudo o que nós fazemos é Corandeu, é diante de Deus. Desde lavar uma louça, varrer uma calçada, fazer uma venda, fechar um negócio, atender uma pessoa. Tudo o que nós fazemos é na presença de Deus, é para glorificar a Deus. Paulo escreveu, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Andai na minha presença. E ser perfeito, ser obediente, faça o máximo para viver em integridade de vida, em perfeição, em consagração, em obediência. Neste primeiro versículo, então, Deus lembra Abrão de quem ele é. O Deus que ele é e o que ele espera do seu servo. Anda na minha presença e ser perfeito. Irmãos, Deus renova as nossas esperanças, lembrando-nos, trazendo a nossa memória, que ele é um Deus grande, que ele é um Deus todo poderoso. E quem somos nós, nós somos aquele que estamos num pacto, que devemos andar na sua presença, devemos ser perfeitos. Em segundo lugar, Deus renova as nossas esperanças, lembrando o que ele fez por nós. Lembrando o que ele fez por nós, é a segunda parte deste texto. E ele vai mostrar o que ele vai fazer com Abrão. Deus já havia feito uma aliança com Abrão. No capítulo 15, nós temos o registro. Mas ele está relembrando Abrão da aliança e está expandindo as promessas. A revelação de Deus é progressiva. Deus não fala tudo Abrão de uma só vez, mas a cada renovação e a cada lembrança da aliança, Deus vai ampliando as suas promessas e adicionando elementos que ele não havia tratado anteriormente. Nós vamos ver aqui a ampliação destas promessas. A reação de Abrão, verso 3, é prostrou-se Abraão, rosto em terra. A reação de Abrão é cair em terra, é rosto em terra. Que é a reação normal e frequente daqueles que percebem que estão diante de Deus. Este é o princípio, é um dos princípios que nós usamos na nossa, digamos, teologia sobre o culto. Diante de Deus, nós não nos apresentamos com arrogância, com prepotência. Nós curvamos o nosso rosto. Nós não ficamos ajoelhados e aqui, rosto em terra no culto a Deus, mas o nosso espírito, este, deve estar submisso, dependente, humilde, diante do Senhor. E Deus lhe falou, Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas multidões. Quanto a mim, porque se tratava de uma aliança. E nas alianças há sempre duas partes, com obrigações e com promessas. A parte de Abrão já havia sido dita, anda na minha presença e se perfeito. A parte de Deus, ele vai expor agora. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Este é o primeiro benefício. Esta é a primeira coisa que Deus vai fazer por Abrão. Serás pai de numerosas nações. E isso, de fato, aconteceu. Abrão teve oito filhos. Teve Ismael, teve Isaac, também chamado Isaac, não, perdão, Isaac, Ismael e Isaac, e teve mais seis filhos com Ketura. Assim que Sara morreu, Abrão, Abraão, casou-se com Ketura. E com ela teve Zinran, Joxan, Medan, Midian, Esbaque e Suá. Destes oito filhos saíram nações. Os Ismailitas, os Israelitas, os Midianitas, os Edomitas e os demais povos que saíram destes povos. Verso 5. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Deus, na Bíblia, muda o nome de alguns personagens para marcar eventos importantes. E aqui, ele vai mudar o nome de Abrão para Abraão, marcando aqui um acontecimento muito significativo. Abrão significava pai exaltado. E nós podemos imaginar a vergonha de Abrão com este nome tendo apenas um filho. Como assim um pai exaltado que só tem um filho? Um pai exaltado seria pai de no mínimo sete homens e algumas filhas. Mas eis que aqui a vergonha de Abrão é ter este nome, pai exaltado, e ter apenas um filho. Pois Deus vai mudar o nome de Abrão de pai exaltado para pai de nações. Vai aumentar a glória deste nome. Ele agora vai se chamar pai de multidões, pai de nações. E assim o acontecerá. Porque como nós vimos, destes oito filhos biológicos, nasceram nações. Mas, muito mais do que isso. A promessa é muito mais ampla do que uma descendência biológica. Abrão, ou Abraão agora, vai ser pai na fé de muitas multidões. E esse ponto de vista de pai da fé já começa no nosso capítulo. A partir do verso 9, nós teremos a instituição da circuncisão. E observe do verso 9 ao verso 12. Diz-se mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. O que tem oito dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações. Tanto o escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Observe que não era apenas descendência biológica. Mas tanto o escravo quanto o estrangeiro entrariam na aliança. Seriam como que filhos na fé de Abraão. Agora Abraão. Foi essa a visão divinamente inspirada dos filhos de Coré no Salmo 87 que colocam os estrangeiros como filhos de Abraão, como filhos de Israel. O Salmo 87, verso 4, diz Dentre os que me conhecem farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro com Etiópia. Lá nasceram em Israel. E com respeito a Sião se dirá este e aquele nasceram nela e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor ao registrar os povos dirá este nasceu lá. Todos os cantores saltando de júbilo entoarão todas as minhas fontes estão em ti. De uma forma mais clara Paulo escreve aos romanos dizendo Romanos 4 Essa é a razão porque provém da fé para que seja segundo a graça a fim de que seja firme a promessa para toda descendência não somente ao que está no regime da lei mas agora também ao que é da fé que teve Abraão porque Abraão é pai de todos nós como está escrito por pai de muitas nações te constituir perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as quais as coisas que não existem Paulo está mostrando que Abraão é pai de todos nós de todos aqueles que tem a mesma fé que ele teve em Romanos 9 verso 6 ele disse e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado porque nem todos os de Israel são de fato israelitas nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos mas em Isaac será chamada a tua descendência isto é estes filhos de Deus não são propriamente os da carne mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa e a promessa está não sobre descendência biológica mas sobre o herdeiro o descendente que é Cristo e quem está em Cristo é herdeiro das promessas não são filhos de Abraão os nascidos na carne são filhos de Abraão os que estão incluídos na promessa e aqui que nós entramos nós somos filhos de Abraão nós somos os filhos da promessa a questão não é biológica nem todos os de sangue de Abraão são filhos de Abraão mas quem são os filhos aqueles que são os filhos da promessa e aqui que nós entramos assim Paulo escrevendo aos gálatas diz ora as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente não diz aos descendentes como falando de muitos porém como de um só e ao teu descendente que é Cristo e mais adiante no capítulo e se sois de Cristo também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa então meus irmãos Abraão não é pai apenas daqueles que vieram dos seus oito filhos mas daqueles de uma numerosa multidão que tem a mesma fé no Deus Todo-Poderoso no Eu Shaddai no Yavé o Deus da promessa daqueles que estão em Jesus Cristo seu verdadeiro descendente e assim nós olhamos para o Apocalipse e percebemos que aquela grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações tribos povos e línguas como nós cantamos há pouco em pé diante do trono diante do cordeiro vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos clamando ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação esta gigantesca multidão é a realização da promessa que foi feita a Abraão ele é o pai destas multidões e assim nós podemos entender as palavras de Jesus em João 8 Abraão vosso pai alegrou-se por ver o meu dia viu-o e regozijou-se perguntaram-lhe os judeus ainda não tem cinquenta anos e vistes a Abraão respondeu de Jesus em verdade em verdade vos digo antes que Abraão existisse eu sou letras maiúsculas e Havé eu sou meus irmãos Abraão não tinha noção de que ele seria pai não apenas de ismailitas israelitas midianitas mas ele seria pai de numerosas nações Abraão é o nosso pai nós estamos dentro desta promessa esta é a primeira coisa que foi prometida a Abraão a segunda coisa foi Deus vai fazer com que reis procedam dele fartiei fecundo verso 6 extraordinariamente de ti farei nações e reis procederão de ti observe que a promessa feita no contexto de aliança em Gênesis 15 falava apenas de que a a a descendência de Abraão de Abraão na época seria tão numerosa como as estrelas no céu era isso que ele tinha de revelação pois agora a revelação está muito mais explicada não serão apenas não será apenas como numerosas estrelas que estão no céu mas nações nascerão de ti e reis procederão de ti dentre os ismailitas os israelitas os midianitas e os redomitas todos os reis que surgiram neste período procederam de Abraão de fato mas não apenas estes reis descenderam de Abraão o próprio rei dos reis descendeu de Abraão porque na genealogia de Cristo eis que está lá Abraão Jesus é um legítimo descendente de Abraão mas não apenas ele seria o pai do messias o rei dos reis como nós vimos em Galatas 3 as promessas foram feitas ao descendente que é Cristo e aqueles que estão em Cristo se tornam herdeiros destas promessas e a Bíblia chama os seus filhos de reis Pedro na sua primeira epístola capítulo 2 nos chama de sacerdócio real de uma nação de reis sacerdotes a Bíblia diz que nós reinaremos com Cristo Paulo 2 Timóteo 2 12 se perseveramos também com ele reinaremos se o negamos ele nos negará nós reinaremos com Cristo reis procederão de Abraão e nós estamos incluídos porque nós reinaremos com Cristo e Cristo está incluído porque ele é o rei dos reis esta é a segunda coisa a terceira coisa que Deus vai fazer a Abraão uma aliança perpétua entre mim e ti e a tua descendência estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência aliança feita com Abraão foi perpétua entre ele e a sua descendência foi firmada uma aliança que não acabaria nunca e esta aliança é a aliança da graça que foi estendida a nós justamente por meio de Jesus Cristo que é o nosso novo mediador em Cristo nós continuamos nesta aliança perpétua e ela atinge tanto a nós quanto aos nossos filhos esta é a razão porque nós batizamos os nossos filhos da mesma forma como em Abraão os filhos da sua descendência eram circuncidados porque a promessa atinge a nós e atinge aos nossos filhos e ela continua no novo testamento a quarta coisa que Deus vai fazer Abraão toda a terra de Canaã em possessão perpétua verso 8 dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações toda a terra de Canaã em possessão perpétua e serei o seu Deus Abraão não viu isso porque a conquista de Canaã veio depois mas há um sentido maior aqui do que apenas um lote de terra chamado Canaã a promessa não era de um lote de terra vejo que o escritor dos Hebreus capítulo 11 nos relata a partir do verso 8 pela fé Abraão quando chamado obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia habitando em tendas com Isaac e Jacó herdeiros com ele da mesma promessa porque aguardava a cidade que tem fundamentos da qual Deus é o arquiteto e edificador pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe não obstante o avançado de sua idade pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa por isso também de um aliás já amortecido saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas vendo-as porém de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra agora porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram teriam oportunidade de voltar mas agora aspiram a uma pátria superior isto é celestial por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus porque despreparou uma cidade meus irmãos Abraão e Sara e os patriarcas não estavam ansiando por um lote de terra chamado Canaã eles estavam ansiando e suspirando por uma pátria celestial por novos céus e nova terra por uma pátria superior foram os novos céus e a nova terra que foram prometidos a ele e são prometidos a nós uma pátria celestial uma pátria superior foi por esta pátria que os patriarcas ansiaram e é por esta que nós também ansiamos concluindo então Abraão passou 13 anos sem esperança mas agora tudo de fato mudou Abraão retorna agora para sua tenda com um novo nome e com novas promessas a promessa de que será pai de multidões a promessa a promessa de que reis procederão dele a promessa de que a sua aliança ou aliança de Deus com ele é perpétua com ele e com a sua descendência e a promessa de que a terra será a possessão perpétua para ele eu não sei há quantos dias quantas semanas quantos meses você está sem esperança mas agora que você vai voltar a tua tenda por assim dizer eu gostaria que você considerasse que o teu Deus é El Shaddai é Deus todo poderoso que o teu Deus é o Deus do impossível é o Deus que de fato pode fazer um homem de 99 anos e na verdade com 100 anos ele vai ter um filho chamado Isaac e a sua esposa com 90 anos estéreo estéreo e com 90 anos vai dar à luz um filho e ele será pai de uma multidão gigantesca então eu não sei há quanto tempo você está sem esperança mas eu acho que chegou a hora de você renovar as suas esperanças naquele teu marido que está endurecido naquele teu filho que está longe da igreja naqueles teus irmãos que não estão na igreja irmãos e irmãs renove as tuas esperanças Deus é poderoso para quebrar estes corações volte a interceder por eles volte a dobrar os teus joelhos no chão intercedendo por eles porque nós não servimos a um Deus fraco nós servimos a El Shaddai nós servimos ao Deus poderoso aquele que Deus que pode fazer por nós muito mais do que nós imaginamos muito mais do que nós sequer pensamos Ele é o Shaddai Ele é o Deus todo poderoso Ele é a nossa esperança Cristo é a nossa esperança vivamos para Ele confiemos nele depositemos toda a nossa esperança neste Deus que é poderoso que Ele assim nos abençoe amém Amém